Jaca Cedês, vai no partilho seu paredão Alô galera dos paredões, estoura nós aí Segure A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que eu nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em seu corpo Teu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é momentânea a dor Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu vivo com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente De você Não posso negar que viaja em seu corpo Teu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é momentânea a dor Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu vivo com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente De você Cadê a foto de vocês com a legenda de Tistã? Cadê o nome dele na sua filha doado de um coração? Aconteceu alguma coisa? Me diz como você tá? Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Escuta aí o barulho do foguete Dá negócio da gente Segure Telefone 73998306211 Me liga vida Aconteceu alguma coisa? Me diz como você tá? Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Alô Jonas e Porte, galera da vila Alô Tutu Darleida Rocha, gente Segure! Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Colocando o futuro de alguém que não é meu Henrique Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi o tecido de outra Parte dessa culpa é dela Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A outra parte vai ser minha Por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não Vou te prender O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi o tecido de outra Parte dessa culpa é dela Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A outra parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A outra parte vai ser minha Por não resistir E ela entrou tão linda Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Ligou o telefone Acessor quer rigor Escolheu a bebida Abriu um sorriso e disse É hoje E chega um garçom com os balões De corações De corações Escrito o amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado E sempre fez Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Que também tava aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar Com tanto lugar nesse mundo Ela Perdiu ele Casamento Restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas Junto E chega um garçom com os balões De corações Escrito o amor de milhões E o beijo E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado E sempre fez Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Que também tava aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela Perdiu ele Casamento Restaurante Aplaudiu Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela Perdiu ele Casamento Restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas Junto Música Aquei alô especial A minha amiga Fabián Lá de Apoarema Alô meu amigo Marconi Ribeiro Tá vendo esse copo na sua frente É consequência de ter sido inconsequente Tá vendo, tá vendo Só acredita porque sei que tá doendo Tem outra me beijando, outra me mordendo Vê outra ganhando o que cê tá perdendo É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo E não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Tosse o olho que sai mais E não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Tosse o olho que sai mais Cê viajou, achou que eu não achava Beijo novo, duvidou Além de achar, achei o mais gostoso Quando achar que já chorou O arrependimento todo Tosse o olho que sai mais E não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Tosse o olho que sai mais 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 Cê viajou, achou que eu não achava Beijo novo, beijo novo, duvidou Além de achar, achei o mais gostoso Quando achar que já chorou O arrependimento todo Tosse o olho que sai mais Me perdoe meu grande amor Mais uma vez estou aqui Meu coração pediu que eu viesse aqui te ver Desculpe se outra vez eu me sinto emocionado Estou por toda a vida e revoltado por você Vieram me contar que aquele homem maldito Te bate todo dia, te humilha e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem um dono? E o dono dele é eu que apanha por você Você se vai lembrar o que eu disse aquele dia Que você foi com ele me deixando aqui sozinho E apesar de tudo estaria te esperando Para tirar as pedras que ele pôs no seu caminho A boca que ele bate quantas vezes já beijei O corpo que ele surra quantas vezes fiz amor Na terra em que eu nasci homem é homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde traidor Eu vou fazer com ele tudo que ele te fez Mostrar que em mulher não se bate nem com uma flor Me doem meu grande amor, mais uma vez estou aqui Meu coração pediu que eu viesse aqui te ver Desculpe se outra vez eu me sinto emocionado Estou por toda a vida e revoltado por você Vieram me contar que aquele homem maldito Te bate todo dia, te humilha e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem um dono? E o dono dele é eu que apanha por você Você se vai lembrar o que eu disse aquele dia Que você foi com ele me deixando aqui sozinho E apesar de tudo estaria te esperando Para tirar as pedras que ele pôs no seu caminho A boca que ele bate quantas vezes já beijei O corpo que ele surra quantas vezes fiz amor Na terra em que eu nasci homem é homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde traidor Eu vou fazer com ele tudo o que ele te fez Mostrar que mulher não se bate nem com uma flor Tchau, 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 tchau Você viu que o bar que a gente ia fechou Sabe aquela balada, motor de ambiente Você viu que eu mudei de apartamento Pois é, não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou? O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoa Como é que eu vou voltar? Você já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida uns quatro, cinco, seis Se demorou pra entender que você fez mer Agora que entendeu já era Agora que entendeu já era E pra passado não tem fila de esper Como é que eu vou voltar? Como é que eu vou voltar? Você já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida uns quatro, cinco, seis Se demorou pra entender que você fez merda Agora que entendeu já era E pra passado não tem fila de esper Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou? O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoa Como é que eu vou voltar? Você já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida uns quatro, cinco, seis Se demorou pra entender que você fez mer Agora que entendeu já era E pra passado não tem fila de esper Como é que eu vou voltar? Só se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida uns quatro, cinco, seis Se demorou pra entender que você fez mer Agora que entendeu já era E pra passado não tem fila de esper Se demorou pra entender que você fez mer Agora que entendeu já era E pra passado não tem fila de esper Valeu da rocha, gente Segure Não se pergunta de ex Pra quem terminou se eu não cheguei com ela É porque com ela eu não tô Não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a beça, beijando a beça Você sabe que eu gosto e falar dela não faz bem Mesmo assim Mesmo assim cês falam cês são amigo de quem Não toque nesse assunto chato O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro, não acabou o amor É que acabou o namoro, não acabou o amor Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro, não acabou o amor É que acabou o namoro, não acabou o amor Não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a beça, beijando a beça Você sabe que eu gosto e falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam cês são amigo de quem Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro, não acabou o amor É que acabou o namoro, não acabou o amor Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro, não acabou o amor É que acabou o namoro, não acabou o amor Valeu da rocha gente Sim, corre Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta Mais de mim Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz Ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça o texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Que a sua insegurança também já cansei Segue a sua vida, vá em beijo e paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça o texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Que a sua insegurança também já cansei Segue a sua vida, vá em beijo e paz Não me procure mais Seria mais fácil se você saísse Se você bebesse, beijasse, curtisse Se desse motivo pro povo falar Eu teria motivo pra te odiar Mas quando você sai de casa nunca tá acompanhada Não tá pegando nada, mas não quer voltar comigo Pra acertar o fim, saber do que eu preciso Beijo Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer 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 Mas quando você sai de casa nunca tá acompanhada Não tá pegando nada, mas não quer voltar comigo Pra acertar o fim Pra acertar o fim, saber do que eu preciso Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Faz isso pra você Me ajuda a te entity Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te Hurricane